Fala galera, meu nome é Rosimar Palhares, mais conhecido por Toquinho e vim aqui hoje mostrar para vocês algumas técnicas de chave de calcanhar moderna e algumas variações também e espero que vocês entendam bem legal, acho que está bem didático, bem explicado e é isso aí, espero que vocês gostem e daqui a pouco a gente vai fazer mais algumas posições para poder mandar para vocês aí, é isso aí, valeu! . . .